Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Marques. E hoje, para falar sobre o que ciência tem a ver com política, trouxemos um convidado que manja bastante do assunto e muito mais, Gustavo Silva. Gustavo, por favor, quem é você? Olá, para vocês que estão nos escutando. Eu sou Gustavo, sou professor de Biologia, trabalho na área da pesquisa em Ensino de Biologia e trabalho com temas relacionados à política e à educação. Objetivamente, como que a educação influencia a política e como que o ensino de ciências é importante para o progresso e para o desenvolvimento de uma sociedade cientificamente alfabetizada e pode tomar as melhores decisões aí para frente. Um prazer te receber aqui, Gustavo. Ainda mais professor, né? Alguém que está atuando aí todo dia na sala de aula. Não agora, na pandemia, mas virtualmente, pelo menos, né? Um prazer. Seja muito bem-vindo. E sem mais delongas, vamos direto para a nossa pauta. Bom, a gente fez esse episódio muito inspirado no que é a raiz do Alociência, o que a gente gostaria de expressar dentro desse podcast e também somado a uma dúvida constante de alguns e algumas ouvintes, no sentido de que o Alociência, ele não fala só de ciência. Ele fala também de política. Isso já foi alvo de algumas reclamações, mas também alvo de muitos elogios. E a gente gostaria muito de deixar claro por que o Alociência e por que a gente acha que todo material de divulgação científica deveria ficar de olho nas questões políticas ao falar de ciência, ao abordar ciência. Então, nesse episódio, a gente vai se perguntar Será que a ciência é neutra politicamente? Será que a ciência pode interferir na política? Será que a política pode interferir na ciência? No meio disso tudo, pensar que por trás da ciência existem outros fatores que a gente precisa levar em conta. A ciência, ela não é algo descolado da sociedade. Então, ao discutir ciência, a gente precisa levar em conta isso. As questões sociais, quem paga a ciência, qual é o compromisso do cientista, quais são as responsabilidades da ciência perante a sociedade. Então, vamos começar a nossa discussão a partir disso. Ciência e política, o que elas têm a ver? Bom, vocês conhecem o histórico do Alociência, a gente sempre fala, tem vários episódios que vocês poderiam ouvir sobre isso, né? E eu acho que já vou começar já com uma pergunta aqui. A ciência, ela é vista muito como algo descolado da sociedade, como eu disse. Mas, ainda assim, será que ela é perfeita? Será que ela não é passível de erros? O que vocês acham? Então, essa é uma polêmica muito grande na ciência, né? Construíram, ao longo do tempo, a imagem de que a ciência, ela tem que sempre acertar, sempre garantir o sucesso, sempre levar a um produto que é bom, excelente, que não pode ter falha, né? Eu compreendo, e com outros autores, que a tecnologia, ela é a aplicação da ciência. E a gente tem que ter essa compreensão de que a ciência, ela também erra, e que é importante o erro, o processo de construção da ciência. A gente só tem um produto bom, e eu estou falando de tecnologia, que é algo muito perto da realidade das pessoas, se, com muitos testes, forem descobrindo um outro produto, e aí, tendo produtos cada vez limitados, a gente vai melhorando as limitações, até que a gente vai tendo um produto, uma ferramenta, uma tecnologia melhor. Então, o processo de erro da ciência, ele é importantíssimo para a construção do processo científico, no processo científico. Então, às vezes, as pessoas têm isso construído no imaginário, né? Isso aí, por conta de vários processos históricos do mundo, também no nosso país, que entregaram para as pessoas a ideia de que a ciência, ela é sempre perfeita, sempre vai conduzir a um progresso, e sempre vai ter as respostas para tudo. Tudo está na ciência. Não é o que acontece. Então, a ciência é todo um processo, um movimento que também é histórico, é político, que nela vão ter erros que são muito importantes para o processo científico. E aí, como eu sou um professor de biologia, eu vou pegar lá no método científico, que é a primeira coisa que os alunos aprendem, né? Que, para a gente ter uma hipótese, a gente precisa testar essa hipótese, né? E toda vez que essa hipótese não é comprovada, a gente elabora outra hipótese. Então, isso do ponto de vista filosófico também é muito importante, do instinto, do exercício do pensamento. Então, o erro é muito importante para o exercício do pensamento científico, para a gente começar a pensar e ter um olhar muito amplo sobre possibilidades, que é isso que faz o cientista. Isso diferencia o cientista do filósofo, né? Pensar em várias possibilidades. Muito bem lembrado. Da importância do erro, né? Então, além de passível de erros, o erro faz parte, né? Do processo científico. Uma coisa interessante também é justamente ter essa perspectiva histórica, importante na ciência. De compreender a ciência na história, que os erros fazem parte. Então, se a gente tem uma televisão hoje muito bonita, LED, grandona, é porque várias televisões, que a gente pode dizer até mais inferiores até, seja como for, elas vieram antes e participaram da construção de um modelo de televisão hoje mais sofisticado que atenda essa realidade. Então, isso é só uma noção histórica da gente ter que todas aquelas televisões que passaram não são simplesmente velhas ou não prestam mais, mas que foram extremamente importantes para a gente ter um produto melhor, mais sofisticado e que atenda a sociedade na demanda que ela tem hoje, né? E aí, para falar de televisão, a gente pode falar das vacinas, dos medicamentos, podemos falar de outros modelos tecnológicos que são muito importantes, mas que só aconteceram porque precederam outros modelos também muito importantes. Essa pergunta inicial do Lucas é importante porque ela vai dar uma noção para a gente, mais ou menos, até pela resposta do Gustavo, de como funciona a ciência, né? Que é uma coisa que a gente debate bastante aqui no Alô e eu acho que a partir do momento que a gente entende mais ou menos como que a ciência funciona, vai ficar mais fácil da gente tocar o resto da discussão. Porque, no fim das contas, obviamente, a gente tem um ponto para discutir hoje, que é a relação de ciência política, só que essa pergunta inicial ela vem mais no sentido da gente... Beleza, para a gente entender se existe uma relação de ciência política, a gente tem que ter muita clareza do que a gente está chamando de ciência. Então, eu acho que esse preâmbulo geral aí, se a ciência comete erros, o que é o método científico, o que foi a resposta do Gustavo em cima da pergunta do Lucas, é importante para isso. E aí, a partir daí, a gente pode começar a se perguntar qual que é a relação de fato, né? Onde que a gente tem, eventualmente, episódios onde talvez essa relação ela seja muito clara, muito didática, né? Fica muito escancarada a ligação entre ciência e política. Eu fiz mais essa pergunta porque eu vejo uma linha de raciocínio no qual existem pessoas que acreditam que ao se falar de ciência, você está tendendo a ser neutro politicamente, ideologicamente, e justamente pelo fato da ciência parecer algo que não tem defeito, né? Parecer algo que, meu, vai trazer a realidade querendo ou não querendo, né? Mais do que defeito, às vezes, né? Não tem compromisso com uma determinada ideologia, muitas vezes, né? Exatamente. Como se tivesse um campo de força na produção científica e ela fosse completamente imune a qualquer aspecto da realidade ou do mundo ou do cientista que está produzindo, né? Exatamente. Eu vejo que a ciência ela tem o objetivo de encontrar, de ter dicas sobre o mundo que a gente vive, né? O que a gente chama de realidade. E por isso as pessoas acabam confundindo, parecendo que não é importante saber quem faz a ciência, quem paga a ciência, para que é feita aquela ciência, quem financia, etc. Então, eu fiz muito essa pergunta para trazer para o mundo terreno, para trazer para o mundo humano a ciência. É uma produção humana, acima de tudo, e sim, é passível de análise social, econômica, ideológica, étnica, e por aí vai. A gente precisa perceber quem está fazendo, para quê, né? E para isso, inclusive, eu trouxe até um exemplo aqui, né? A ciência, ela se dizia neutra, mas, na verdade, ela não era, porque ciência não é neutra, e por isso trouxe sérias consequências políticas. O exemplo é um estudo publicado em 94, porém, os autores, recentemente, acho que em 2016, eles publicaram um livro baseado nesse estudo, baseado em vários outros pseudo-estudos, na verdade, porque não é considerado cientificamente correto o que eles fizeram, e esse estudo, ele defendia que negros têm inteligência inferior a brancos devido a determinações genéticas, ou seja, geneticamente, primeiro, eles já fazem várias preconcepções aí, de que inteligência é geneticamente herdável, de que existe uma maneira de, eles levantaram o QI de várias pessoas, negras e brancas, lá nos Estados Unidos, então eles já têm pré-concepções de que o QI é alguma coisa como se fosse uma régua, ou a inteligência é uma régua única, não levaram em consideração nenhuma questão socioeconômica, então não percebeu quem ali teve mais acesso à educação, quem teve mais acesso à cultura, e por aí vai. Mas, ao entrevistar os autores, ao vê-los defendendo esse estudo, eles dizem que, ó, isso daqui, se você não concorda com o que a gente está falando, isso é, você está enviesado ideologicamente, o que a gente está concluindo aqui, é o que eles dizem, o que a gente está concluindo aqui é uma verdade inconveniente, que as pessoas não querem falar por simples ideologia. Primeiro ponto, a partir do momento que você fala que você é neutro politicamente, em alguma atitude que você faz, você já está diminuindo qualquer outro tipo de ideologia, e se achando uma ideologia à parte das outras, né? Como se você não fosse interferido por nenhum movimento político, pela sua classe social, por, enfim, por tudo isso, né? Só para finalizar, esse estudo e outros estudos que, novamente, não são considerados cientificamente precisos, rigorosos, teve até, inclusive, muitos estudos no qual eles se embasam que os dados foram fraudados, né? E por aí vai. E os efeitos políticos desses estudos é combate a políticas públicas compensatórias para negros que não puderam, por motivos econômicos, estudar, ou seja, combate a cotas sociais e, enfim, cotas raciais. Muitos desses estudos foram utilizados como justificativa ideológica de dominação dos brancos sobre as pessoas negras, sobre essa justificativa de que, ah, pessoas negras são menos inteligentes do que brancas, logo, enfim, sejamos coniventes com o racismo. Então, só para concluir, esse é um exemplo de que um estudo que se dizia neutro, na verdade, não era neutro e trouxe sérias consequências políticas. Ele estava fazendo política, estava interferindo na política ao fazer pseudoestudo. Só trouxe esse exemplo para a gente ilustrar como que pode ser perigoso a gente chamar a ciência de neutra, né? Sim, muita coisa interessante tem aí nesse estudo. Eu queria frisar que esse é um estudo muito recente de 1994. Então, é muito recente, muito recente mesmo. a gente olha assim, ah, isso aí deve ter acontecido há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, mas 1994 foi ontem, né? E aí, realmente, queria apontar algumas coisas muito interessantes que você falou, muito interessantes mesmo. Primeiro, a questão do cientificamente correto. Por que a gente, às vezes, usa esse termo cientificamente correto? Porque a ciência, ela tem um método e tem um padrão. Ela, como ciência, ela tem uma linguagem própria, uma maneira própria de se fazer, né? de fazer ciência. Então, a ciência, ela tem um método, que nós chamamos de método científico. Então, ela tem um passo a passo para você conseguir ter uma hipótese e, no final, ter uma conclusão, né? Uma conclusão baseada em evidências. Isso está sendo muito forte, muito falado, quando a gente fala da questão da pandemia, da COVID, né? Uma medicina baseada em evidências. O método científico fortalece isso. Ele vai exaurir, vai afastar os achismos e vai basear uma análise a partir de testes, de hipóteses que foram testadas. Aí, você pode ter uma conclusão que confirme ou não, uma conclusão que não confirme aquela ideia, aquela hipótese que você desenvolveu. Então, por isso que a gente fala de cientificamente correto. É importante a ciência, ela ter um padrão para não ser solto, para não ser feita de achismos. Então, quando a gente fala que um artigo, uma pesquisa, ela não é cientificamente correta, ela não foi feita com os critérios científicos, ela tem um problema, obviamente, nas suas conclusões. Seja porque o teste foi feito de maneira errada, seja porque não considerou questões que são muito importantes para serem consideradas para se obter uma determinada conclusão. Então, existem padrões que devem ser obedecidos. Se não obedece esses padrões, a gente não vai poder mais chamar isso de ciência. Vai ser um achismo e uma opinião. E no momento que a gente vive numa crise em distinguir um fato e um discurso sobre o fato, um olhar sobre o fato, as pessoas misturam isso, o fato é algo que existe que está ali. Agora, o discurso sobre o fato pode mudar e ninguém quer tolher isso de ninguém. Todo mundo tem que ter a opinião se concorda ou não, se acha legal ou não, mas o fato é aquele e não muda. Então, só queria destacar porque isso é muito importante, essa questão do cientificamente correto. Quando fala que a pesquisa e a ciência ela pode ou não ser neutra, o Lucas, ele vai destacar isso bem legal, que é o fato da gente se dissociar. quando a gente fala que existe pesquisa, ciência neutra, a gente está se dissociando da realidade, sendo que nós somos indivíduos, somos seres políticos, somos indivíduos e que estamos ali no meio inseridos e somos um misto de influências. E claro que isso também vai estar no nosso cotidiano. Então, eu não faço ciência descolada do mundo sem estar na realidade. Eu faço ciência, faço pesquisa estando na realidade. Isso é importante, nós vamos ver depois, talvez a gente vai conversar, que a realidade é muito importante também para a demanda científica. A ciência não tem um caminho tão sozinho, mas a realidade, a demanda, ela vai indagar a ciência das respostas que a ciência deve e pode oferecer. Outras questões também, mais famosas que eu vou citar, também aconteceram, e uma até recentemente que a gente não pode deixar de falar. Primeiro foi com os agrotóxicos. Na época dos agrotóxicos, quando fizeram pesquisas com os agrotóxicos, descobriram que os agrotóxicos tinham propriedade de se acumular também nos tecidos. E aí, o que aconteceu? Alguns cientistas, e aí, para a gente perceber que a ciência não é neutra, alguns cientistas começaram a produzir artigos tentando desmistificar isso, né? E aí, colocando à prova o método daquela pesquisa, que foi uma pesquisa feita corretamente, sobre o acúmulo dos agrotóxicos nos tecidos, nas células. E aí, muitos cientistas que tinham uma mistura ali política, e quando falo mistura política, que eles eram movidos pela política e não pelo fazer ciência, quiseram contestar isso e começaram a questionar os métodos e dizer, olha, esse artigo, ele não vale e você não poderia ter chegado a essa conclusão de que os agrotóxicos se acumulam nas células. Por exemplo, eu lembro que eles criticaram até a raça dos camundons, falam, esses camundons são mais suscetíveis a ter câncer, a acumular, não pode, não vale. E aí, a pressão foi tanta e uma pressão econômica, a pressão econômica foi tanta desses cientistas que eram vinculados a grandes empresas produtoras de agrotóxicos que o artigo, ele foi retirado de circulação. Então, esse é um exemplo muito claro de como que a ciência, ela é também um instrumento. Às vezes, a gente acha a ciência, o Marx, ele tinha colocado isso em algum momento, que a ciência, ela é algo, um campo, algo da ideia, não, uma ciência é um instrumento real. E aí, esse instrumento, quem detém o poder desse instrumento, e a gente pode depois conversar, o famoso monopólio da ciência, quem detém esse instrumento, ele pode fazer o que ele quer, a partir dos cientistas que também são instrumentos. Por isso, da formação muito sólida e ética dos cientistas, porque essa instrumentalização da ciência para fins que não são científicos, só acontece por conta da cooptação, porque cientistas vão se corromper. O outro exemplo que eu queria dar é da cloroquina. A cloroquina também, a última pesquisa que foi feita, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, porque é tanta pesquisa que a gente lê, às vezes embola. Se eu não me engano, na Austrália, mostrou que a cloroquina ela era eficaz e que conseguia eliminar o vírus, né? Pronto. E aí, alguns cientistas viram que era muito estranho aqueles dados a partir do método, né? O método não foi feito um método correto para você obter esses dados, né? Viram que era uma coisa simples de você começar a compreender. E aí, que descobriram que a cloroquina, na verdade, olha a jogada de marketing, né? Que a cloroquina, na verdade, ela não tinha os testes corretos, não obedecia ao padrão científico para poder se chegar à conclusão de que ela é realmente eficaz contra o SARS-CoV-2, né? Então, esse é um outro exemplo, né? De como que o poder econômico, e eu queria puxar um pouquinho para esse lado do poder econômico, da pressa, como que a pressa, o poder econômico, ele vai influenciar a ciência e pode levar a ciência a não obedecer critérios que são muito importantes. Eu tenho falado com meus alunos que o tempo, ele é inimigo da ciência. Então, nós temos que ter muito cuidado porque a ciência, ela tem um tempo, ela tem um modus operandi. Se a gente mexe no modus operandi, na maneira da ciência fazer ciência, a gente está influenciando lá na ponta no resultado. E aí, só mais uma contribuição, você falou de coisas muito interessantes, é a questão da ciência e da tolerância. Quando você colocou verdade absoluta, uma coisa muito importante, para a ciência, não existe verdade absoluta. E os cientistas têm essa virtude, posso dizer, em relação a outros profissionais. que para nós ninguém está com a verdade absoluta. Até a pessoa que tem a maior contribuição na história, sempre ele que deu a maior contribuição, podemos dizer, grandes cientistas, o Einstein e outros cientistas, eles sabem que a contribuição deles faz parte de um processo histórico da ciência e que outros virão e vão contribuir muito mais. Então, não existe uma verdade absoluta, existe uma contribuição, uma parte de um todo que nunca vai se completar. Então, só queria dizer isso, que os cientistas têm essa virtude. A academia, a universidade brasileira também é o espaço do diálogo. Então, em tempos de intolerância, a ciência, ela é um espaço muito importante para a gente exercitar a escuta, a opinião, a pluralidade de ideias, porque todos os cientistas sabem que a diversidade, a construção de ciência se dá através dessa pluralidade, que muitas cabeças pensam mais e melhor do que uma só cabeça. Eu queria aproveitar, o Gustavo falou um monte de coisa legal que eu queria aproveitar e comentar, e uma delas é sobre a questão do próprio método mesmo, pensando no método científico. Quando a gente fala, o Lucas tinha falado, a ciência, o cientista acaba tendo um compromisso ali com o que ele quer provar, no caso do experimento da eugenia, esse experimento, que eu nem sabia, o Gustavo falou que é super recente, fiquei chocado com isso, achei que era antigão o experimento, fiquei muito chocado de saber que ele é da década de 90, assim, eu acho que esse é um ótimo exemplo a gente pensar como a gente, como não existe uma neutralidade, a gente é fruto de um tempo, a gente é fruto de uma história, a gente é fruto de um ambiente, de uma educação e tal, e claro que a nossa produção científica ela está compromissada com quem a gente é, de alguma forma, a gente tem vieses, né, e aí é claro que o método científico, no método científico, a gente tenta ao máximo neutralizar os nossos vieses, esse é o objetivo da gente criar um método para não ficar bagunça, que foi o que o Gustavo falou, o que não significa que ele vai ser perfeito, de fato, ele, a gente vai tentar controlar todas as variáveis da melhor forma possível, ainda que a gente não consiga pelo fato simples da gente ser humano, então, embora ele não seja perfeito, eu não tenho a menor dúvida de que ele é o melhor método que a gente tem, de que ele é o melhor método que a gente desenvolveu, ele é testável, eu tenho que fazer um experimento aqui, o Gustavo vai fazer, por mais que a gente tenha possíveis vieses diferentes, os resultados têm que, no mínimo, ser semelhantes para possibilitar uma discussão, para ver quais variáveis a gente estava controlando de maneira diferente, então, assim, o fato da gente conseguir se autocorrigir a partir do método científico dá para ele um poder muito grande, ainda que ele tenha vieses por conta dos vieses de quem está produzindo aquela ciência. acho que isso é importante da gente ter em mente, para a gente saber exatamente qual que é a nossa ferramenta de produção de conhecimento. já misturando a ciência com também a participação da população, a participação do jornalismo nisso tudo, que é, se não fosse a população pensar sobre, a população, e principalmente jornalistas, investigarem qual é o background, no caso desse estudo que eu falei aí, jornalistas investigaram quem são esses cientistas que fizeram esse estudo. A gente vê muitos jornalistas investigando quem são esses caras, a gente vê que esse cara, ele é um sociólogo norte-americano, aí você fala, nossa, sociólogo, tá, entende do que está falando, mas você percebe que ele, ao longo do background dele, ele, vamos começar, ele cresceu numa cidade pequena, no Iowa, na qual ele já queimou cruzes. Para quem não sabe, queimar cruzes é uma tradição, de um bando racista chamado Ku Klux Klan dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos. E desde a universidade, ele já tinha essa opinião de se dedicar a criticar firmemente a distribuição de cotas para grupos étnicos e criticar programas de assistência a empregadas e mães solteiras. Então, você percebe um pouco do background da pessoa ao ver que, e aí eu poderia falar bastante sobre o background deles, mas a gente pode perceber que já se tinha uma opinião prévia antes de se fazer a ciência. Entende? Então, isso também ajuda a regular e entender quem são essas pessoas fazendo? Vocês concordam com isso? Ou é muita forçação de barra? Não, eu acho que é exatamente isso. Quando eu falo de entender de onde a pessoa vem e do momento que ela ocupa, é exatamente isso. A gente tenta controlar o máximo possível as nossas variáveis, que é exatamente o que esses grupos não tentam fazer. Então, assim, acho que o Lucas pegou o exemplo do extremo, do extremo, do absurdo de quando a ciência pode ser influenciada pelas nossas ideologias. assim como foi em outros momentos da história, por várias outras ideologias, a gente pode pensar aqui outros exemplos, mas eu acho que esses estudos de eugenia, eles são um exemplo muito categórico de quando, na minha opinião, ela deixa de ser dos limites do método científico e passa a ser até dos limites intelectuais do próprio cientista. Porque as pessoas, elas não, quando as pessoas chegam a conclusões ou elas vão com o objetivo de chegar a determinadas conclusões, no caso da eugenia, por exemplo, elas ignoram componentes básicos do pensamento científico. E eu estou falando isso exatamente porque os estudos de eugenistas das épocas do fascismo, do nazismo e tal, eles eram estudos forjados, eles eram estudos falsos. Então, isso nem tem a ver, acho que a gente até transcendia a discussão, isso nem tem a ver só com os limites da ciência, mas tem a ver com o mau caratismo das pessoas que estão fazendo esses estudos. porque muitas vezes a gente entra em discussões, a galera fala, ah, mas a ciência tem um compromisso com o objeto, é verdade, o cientista tem um compromisso com o seu objeto, é verdade, só que apesar do nosso compromisso, a gente tem que ter um compromisso com o nosso método, que é exatamente o que essas pessoas não tiveram. Então, eles forjam dados e colocam na conta dos limites do método científico, os limites que são do próprio método utilizado por eles, porque aquilo ali não é ciência nem em nenhum momento, assim, a gente tem dados fictícios, é dado mentiroso mesmo, era exemplos básicos, assim, comparação, isso daí daria só um episódio só disso, né, mas se a gente for comparar, pegar estudos antigos aí da década do nazifascismo, eles pegavam crânios e comparavam, segundo eles, eram crânios de branco comparados com crânios de pessoas negras, aí você ia ver, eles comparavam o crânio de um cara de dois metros de altura com o crânio de uma mulher de um metro e sessenta, sei lá, e obviamente o crânio vai ter uma diferença de tamanho por conta do tamanho da pessoa e eles atribuíam a isso a diferença de capacidade de inteligência, então assim, eu até tiraria essa parte da conta da ciência, tiraria não, com certeza, eu tiro essa parte da conta da ciência e coloco na conta da ausência de metodologia séria utilizada por essas pessoas. Eu queria falar uma coisinha muito interessante que o Marcos colocou, o Marcos colocou coisas muito interessantes sobre essa questão do cientismo, é importante a sociedade dissociar isso, dissociar os cientistas e não colocar tudo na conta da ciência, por quê? Nós passamos por momentos até recentes no país que a gente viu que todo grupo, toda organização, toda instituição, para quem quer compreender ciência da maneira que quiser, tem um grupo que nós vamos usar aqui, vou chamar de fanáticos, os fanáticos são aqueles que querem impor o que pensam de maneira bruta, com violência, impor, fazer com que as pessoas acreditem ou professem, enfim, querem impor aquilo. A ciência também tem os fanáticos, os cientistas fanáticos, que foi o que o Marcos colocou, os cientistas do movimento eugênico, eles estavam pensando na conclusão, eles não estavam pensando num método em testar a hipótese, estavam pensando como que eu vou fortalecer essa conclusão para fazer todas as pessoas acreditarem nisso que eu acredito. Isso é um fanático na ciência, que levou ela a fazer várias coisas, levou a fazer de tudo para chegar nessa conclusão, matar, fazer as atrocidades que nós já sabemos. Então, queria deixar isso claro, porque as pessoas às vezes colocam na conta da ciência, Marques, você falou bem falado sobre isso, colocam na conta da ciência, e falam assim, poxa, mas um cientista faz isso e o outro faz isso? Não dá para acreditar na ciência desse jeito, como é que um cientista descobre isso e o outro descobre o contrário? Como que lá descobriu a cloroquina faz bem lá na Austrália e aqui os cientistas do Brasil não descobriram isso? O pessoal fala isso, né? Então, é importante a população, todos nós, dissociarmos isso. Os cientistas que querem testar, que querem cumprir o método científico com seus critérios, para ter ciência de qualidade, quando a gente fala de cientificamente correto, de método, a gente fala de ciência com qualidade, que é embasada cientificamente, e de pessoa que quer apenas, que tem uma opinião e quer apenas que as pessoas tenham a mesma opinião do que ela. Tudo bem, pode ter a mesma opinião, mas ela não pode usar da ciência ou quebrar o método, né? Fingir que usa ciência para espalhar uma opinião, né? Acho que as pessoas não conseguem dissociar, às vezes, isso, sabe? De ter, tudo bem você ter uma opinião, não gosto, não é legal, não acho bom, mas ciência é ciência. Exato. Principalmente quando essa opinião está errada, né? Porque não é só uma questão da opinião aí eu gosto de, sei lá, sei lá, de séries de comédia ou não, eu quero propagar absurdos, né? Não tem fundamento científico, social, enfim. Eu acho só importante essa fala do Gustavo trazer aquele termo que a gente sempre fala, que é a viés de confirmação. A gente precisa sempre perceber que todo mundo tem um viés e ao tentar ao chegar a uma conclusão antes de fazer os seus testes e só encontrar meios que corroborem com suas conclusões antes dos testes, isso é um viés de confirmação e isso, você está buscando por viés de confirmação da sua conclusão, isso é completamente não científico. Não, e aí pensando no que vocês tinham comentado antes, né, da ciência ser neutra, e na verdade tem a ver com tudo que a gente está falando, é muito influenciado no processo de produção do conhecimento quem faz e além de quem faz quem paga também, né, vai interferir no modo como a ciência é feita, então, se a gente pensar, ah, tem uma entidade militar produzindo pesquisa sobre, sei lá, física, qualquer coisa do gênero, é claro que aquela entidade militar no fundo ela tem um interesse para além só do conhecimento propriamente dito, é claro que ela vai tentar usar aquilo para fins militares, afinal de contas ela está financiando, né, então aí entra outro aspecto da neutralidade da ciência que é, que fica claro que assim, ela é produzida por alguém, ela é paga por alguém, tem até um ditado que fala quem paga a banda escolhe a música, e é isso, né, quando a gente quando a gente fala muito na universidade lá, a gente já debateu isso mil vezes, que por exemplo, a gente é contrário à entrada de capital de empresas privadas na universidade financiando pesquisa, essa é a razão, ou se é diferente o Estado financiar uma pesquisa que pode ser do interesse da população, por exemplo, uma vacina, e entrar a empresa X para desenvolver um cosmético do interesse dela, porque ela está financiando, é óbvio que ela vai ter um interesse por trás daquilo, empresas buscam lucrar, e aí a produção científica, ela não está neutra, ela não é, ah não, só estou descobrindo aqui uma molécula, não, você está descobrindo um negócio que vai ser usado para uma empresa, e claro, pode ser que seja só um cosmético novo, mas pode ser que vir uma bomba também, e tipo, não estou falando que o cientista é o grande culpado da situação, mas é importante que a gente tenha uma dimensão, quando a gente está produzindo ciência, de que aquela ciência tenha um compromisso com a nossa ideologia, seja ela qual for, e com os princípios éticos, morais, filosóficos, de quem está financiando aquilo também, não por acaso, pesquisas de conhecimento de ciências humanas têm menos financiamento em geral do que as pesquisas de conhecimento biológico, químico, físico, porque a aplicabilidade no mercado é mais direta quando a gente está falando da hard science, vamos dizer assim. Boa, a gente vai linkar, eu já sei até o que o Marx vai recomendar no disco de ouro, um episódio, um capítulo do livro do Carl Sagan, o 16, que fala quando os cientistas conhecem o pecado, e eu acho importante que tenha a ver com essa sua fala, que o Sagan fala nesse capítulo que os cientistas precisam sim se responsabilizar a partir do momento que eles estão fazendo, e o exemplo que ele pega, pesquisa sobre uma bomba nuclear, você não está isento, como cientista você não está isento falando, ah, estou só fazendo o meu trabalho aqui, não, se você faz uma pesquisa com bomba nuclear, você tem a noção de o poder destrutivo disso, o que isso pode causar para o mundo, né, então o cientista precisa prestar atenção para isso, não lave suas mãos perante a isso, ele pegou esse exemplo da bomba nuclear, mas, que é a coisa mais visível, né, uma coisa bem palpável, mas, a gente pode aplicar isso para diversos tipos de pesquisa também. Bom, a gente sabe então que política e ideologias e etc., pode interferir na ciência, mas também é muito importante a gente ter a noção de que ciência pode e deve interferir na política, no sentido de formar políticas públicas, né, isso me lembra até um pensamento do Platão, que ele tinha essa noção, ele inferia que todo rei ou todo político, todo chefe de estado deveria ser filósofo, no caso, se guiar pela razão, então, pensando nisso, nessa ideia, vocês acham que a ciência, ela deveria estar dentro das políticas públicas, os chefes de estado deveriam tomar decisões baseadas na ciência, e como que a ciência deve interferir na política? Então, a ciência, ela tem que fazer parte da construção de políticas públicas, por quê? Nós sabemos que no Brasil, e é interessante falar disso e sempre destacar, as universidades, os institutos de pesquisa são aqueles que produzem ciência, quando a gente fala de produzir ciência, não é só produzir a tecnologia, como eu citei, você ter a aplicação da ciência ali palpável, mas é também produzir dados que são importantes, dados de violência, dados de escolaridade, dados de emprego, dados de trabalho, então esses dados, essa pesquisa, que nós chamamos de ciências humanas, aquilo que não é palpável, é extremamente importante para que os municípios, os estados e a União possam fazer o desenho de políticas públicas, possam se planejar e possam fazer a política pública e executar a política pública, por isso que não tem como a gente dissociar aquele governante que consegue olhar para a ciência, para a produção das universidades e se baseia na produção da ciência para desenhar as políticas públicas e executar as políticas públicas, ele está fazendo o que é correto e vai ter êxito, vai ter êxito nessa conta, que é uma conta simples, nessa equação que é simples. Então, eu só queria destacar isso, como a ciência é importante, como a universidade pública do Brasil é importante, os estados, os municípios e a União dependem da universidade pública, investem, é claro, há um investimento na universidade, mas a universidade produz ciência, muito mais do que aquilo que é palpável, mas dados que são fundamentais para estabelecer políticas, para avaliar programas e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não pense que a qualidade de vida das pessoas só melhora por conta da televisão, por conta da internet que ficou mais rápido, do carro que ficou mais potente, mas é por vários dados de emprego, de trabalho, de renda, de escolarização que a universidade pública produz. Então, isso é muito importante. Quando a gente tem essa noção, a gente também tem uma ideia muito importante dos nossos representantes. Então, nós temos que ter essa noção de que é importante escolher representantes que valorizem a ciência. Quando eu falo valorizar a ciência, não é que acredita num remédio x ou x, mas acredita na produção científica e acredita que a política pública tem que ser desenhada a partir da ciência, a partir da produção de dados. Então, isso é muito importante, porque não adianta nada o que acontece nos Estados Unidos com a cloroquina. A gente pergunta, poxa, como que um país, já lencando outra coisa, como que um país que é top das galáxias em ciência, desde a Guerra Fria, com a polarização, com a Rússia, que tem uma quantidade, um investimento de ciência absurdo, está vivendo esse momento dramático como o Brasil? Por quê? Porque não adianta você só ter cientistas bons, você tem que ter políticos, e aí eu estou me referindo ao próprio presidente americano, políticos que escutam a ciência e que baseiam todo o seu projeto, todo o exercício das políticas públicas, na ciência, porque senão não adianta. Então, eu só queria destacar isso, que é importante a ciência e é importante que os nossos representantes também se baseiem na ciência para tomar essas decisões. Bom, pensando em tudo isso que o Gustavo falou, eu queria até que aproveitar, já que é a área de pesquisa dele, até para fazer um leadzinho para um próximo episódio, de repente, uma próxima gravação, que ele comentasse um pouquinho a importância de tudo isso, pensando nas políticas públicas, na forma como a gente entende a produção do conhecimento científico, relação disso com política em geral, e queria que ele comentasse um pouco a respeito do processo de alfabetização científica e a importância dele para a gente conseguir linkar todos esses pontos de uma forma única, de uma forma mais sólida. Então, o termo alfabetização científica é um termo que é muito usado no ensino da biologia, no ensino das ciências, é algo muito complexo também. O que nós sabemos, gente irmão, e podemos dizer que o drama que o Brasil vive hoje por conta da pandemia é um drama que ele também é construído a partir de uma deficiência, de uma falta desse conhecimento científico na população. Poderíamos discutir nesse outro episódio se isso é algo que foi planejado, Darcy Ribeiro falava que o projeto de educação que algumas pessoas têm é um projeto, que na verdade todo esse desmonte da educação é um projeto. Então, a gente pode refletir sobre isso também. Mas, alfabetização científica é algo que é construído. E a escola, a educação formal, ela é muito importante nisso. É claro que não é na próxima eleição, a gente falando isso, que vai eleger um líder e um Senado, uma Câmara dos Deputados totalmente pró-ciência. Não é assim. Mas o investimento na educação, ele precisa ser feito. E a gente faz essas pequenas coisas. Os professores, eles são muito importantes na formação científica dos estudantes. Quando eu falo formação científica, não é fazer o estudante saber fazer experimento em casa. Isso não é alfabetização científica. É fazer o estudante saber entender o método científico, saber questionar pesquisas científicas, porque isso vai fazer dele um estudante alfabetizado. Na Europa, nós chamamos de literato. Existem níveis de literacia. Gosto de usar muito o exemplo da Greta. A Greta, por exemplo, ela é um exemplo de alta literacia científica. Por quê? Nos níveis de literacia, a gente tem aquele que sabe, que entende ciência, aquele que compreende a ciência e consegue aplicar, vê ela na sua realidade. Temos aqueles que, além de entender, aplicar, conseguem mobilizar atitudes individuais e aqueles que estão no último quadro de literacia, que mobilizam coletivamente as pessoas. Então, são pessoas que são altamente alfabetizadas. Então, a alfabetização científica, ela é muito importante, não só para essas decisões, como eu disse, políticas, de representantes, mas também para mudanças em hábitos individuais e também coletivos. Por isso que a educação, ela é muito importante e ela realmente é um instrumento de transformação na sociedade, sobretudo no Brasil, no momento de crise climática, no momento de crise do próprio sistema capitalista, então, no momento de muitas crises, não só uma crise ambiental, mas também moral, política, agora sanitária também. Então, a alfabetização científica, ela é muito importante e ela se encaixa nesse sentido. Por isso que os professores de biologia, eles têm um papel muito importante na mudança de uma sociedade para uma sociedade mais justa, cientificamente justa também, climaticamente justa também para todas as pessoas. Então, acho que a grande contribuição da alfabetização científica é justamente isso, romper com aquele modelo de experimentação de ciência, que não se faz mais hoje, mas fazer o estudante entender a ciência no próprio cotidiano e se descobrir um próprio cientista. Ele pode testar, ele pode chegar a conclusões que também são ciências. Isso é ciência e os estudantes precisam entender que eles também são cientistas, conseguem avaliar ciência e entendem a importância do processo científico. Não só ali, em loco, na experiência individual, mas também nas grandes pesquisas, nas grandes decisões. Massa, ótimo. Bom, acho que a gente já deu para discutir bastante esse tema. acho que como conclusões finais eu elencaria para o nosso ouvinte para a gente perceber que desconfie de tanto cientista quanto jornalista que se diz neutro, porque nada está num vácuo político. Então, desconfie de quem se diz neutro e valorize o alô ciência que a gente expõe as nossas opiniões aqui. também acho importante a gente perceber que a ciência ela precisa ser um instrumento de tomada de decisões políticas a nível de políticas públicas e também a nível pessoal de tomada de decisões pessoais tipo ficar em casa é uma decisão política baseada na ciência. Exato. E também a gente perceber como que a alfabetização científica as escolas tem um papel muito importante nisso. Certo? Bom, agora com o carro da pamonha passando aqui em casa eu vou chamar para o nosso quadro Disco de Ouro e quem quiser pamonhas passa aqui que tá tendo. Bora para o Disco de Ouro. Bora. Antes de começar o nosso quadro Disco de Ouro eu queria lembrar você que se você gosta do nosso episódio do nosso podcast do nosso canal no YouTube do nosso Twitter que todo dia está com novidades praticamente gostaria de pedir para você considerar ser dos nossos apoiadores você pode entrar no apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência e lá você pode contribuir com a quantidade que você puder de dinheiro mensalmente desde um real mensal ajuda a gente muito, muito mesmo a continuar esse projeto vivo e a gente continuar conseguindo se pagar. Beleza? Fora isso se não conseguir ajudar com nada financeiro você simplesmente pode compartilhar esse podcast compartilha com quem você sabe que vai gostar isso já ajuda bastante ou avalia a gente lá no iTunes e nos agregadores de podcast beleza? E se inscreve no nosso YouTube a gente está com lives e vídeos cada vez melhores então bora para o nosso quadro Disco de Ouro que é o quadro de dicas culturais que podem ter a ver com o tema ou não podem ter a ver com o tema Gustavo você quer começar? Isso pegaram as vezes no susto e eu fiquei pensando meu Deus que filme é tanto filme é tanto livro é tanta coisa a gente fica naquele naquela situação de muitas possibilidades te congela você não consegue escolher mas aí eu lembrei de um filme muito interessante que eu vi eu as vezes não gosto de filmes que são muito antigos e esse nem é tão antigo é de 2008 mas por conta da qualidade de imagem então eu fico isso as vezes me incomoda mas aí um filme que se chama Einstein e Eddington que foi o cara que junto com Einstein descobriu e conseguiu construir a teoria da relatividade então é um processo científico do Einstein que é muito interessante na Europa o Einstein ele é muito ele é um cientista muito bem visto muito famoso na Europa então eu só queria colocar isso e aí mostra a vida de um cientista normal então mostra também as frustrações do Einstein os problemas que ele tinha com a mulher com o filho com a pesquisa mostra quando ele veio no Brasil vocês sabem que ele veio no Brasil no Ceará então mostra isso tudo até chegar na conclusão dele de relatividade com um colega cientista da hora eu vou ter três recomendações aqui todas olha eu estou rico em recomendação até parece que eu estou muito né mas a primeira é o que o Lucas já falou durante o episódio é o capítulo 16 do Mundo Assombrado pelos Demônios já recomendei esse livro é muito bom muito absurdo o capítulo chama Quando os Cientistas Conhecem o Pecado o Lucas já descreveu ele um pouco durante o episódio eu não vou ficar descrevendo de novo a segunda recomendação é um vídeo do canal Tese 11 da Sabrina Fernandes que é o M de Materialismo Histórico por que eu estou recomendando esse vídeo porque tudo que a gente discutiu aqui no fim das contas tem uma raiz no materialismo no materialismo histórico que o próprio Marx usa para fazer a análise na interpretação que ele faz do mundo quando a gente fala que o cientista ele é influenciado pelo mundo onde ele vive pela conjuntura social econômica que ele está passando pelas ideologias que ele tem na cabeça dele isso nada mais é do que utilizar a ferramenta do materialismo para entender a produção daquele cientista então essa é uma das atribuições atribuições do próprio materialismo basicamente a ideia é que as coisas que eu tenho que eu produzo elas não saem do nada a minha cabeça ela não surge do nada as minhas ideias elas surgem de um determinado ambiente que eu vivo então eu sou um sujeito material com ideias com um tempo histórico e etc isso é utilizado no materialismo então eu acho que é muito importante quem pensa e quem faz ciência entender o que é materialismo histórico até para se entender como sujeito ativo do processo que vive de fato e o último ah e claro que o vídeo da Sabrina assim é um resumão é muito difícil entender materialismo histórico geral assim mas o vídeo da Sabrina ela é muito didática então acho que vale a pena e o último é uma tipo uma plataforma que o Nexo fez que chama Nexo Políticas Públicas que tem a função exatamente de debater esses pontos que o Gustavo expôs nas últimas falas dele a importância da gente pensar ciência e utilizar como ferramental para construção e viabilização de políticas públicas então o Nexo tem uma espécie de parceria não sei se é esse o nome que a gente pode dar mas com plataformas de produção de conhecimento científico e a partir daí eles fazem uma discussão muito bonita muito boa assim muito profunda de como as políticas públicas são implementadas à luz do conhecimento científico então essa plataforma tem discussões de aquecimento global diminuição de velocidade no marginal assim vários tipos de conteúdos eu acho que é muito muito válido é muito rico de dados essas são as três dicas massa eu tenho uma dica de filme uma dica de podcast uma é o Naru Rodô você que ouve a gente se não conhece o Naru Rodô para e agora e vai ouvir que é o episódio 137 especificamente que ele fala sobre o experimento da prisão de Stanford que é um experimento super famoso só que ele foi totalmente enviesado e ele não pode ser considerado algo e muita gente usa como exemplo né mas esse eles explicam lá como que esse como que esse experimento foi todo cagado assim foi tudo mal feito assim e um filme do Spike Lee chama Infiltrados na Clã que se você não viu veja muito mesmo assim que ele ele conta a história de um policial é muito bom né ele conta a história de um policial baseado em fatos fucking reais como eles dizem é muito isso é muito real esses fatos que é um policial negro que ele resolveu se infiltrar na Ku Klux Klan e e ele e também no movimento dos Panteras Negras ao mesmo tempo e entender e a partir disso você consegue entender quais são os conflitos dos dois lados e como que e aí no meio disso tudo o discurso do grande líder lá do bando que é a Ku Klux Klan e como que ele usa o falso discurso científico pra falar que não cientificamente comprovado que nós somos superiores aos negros e etc e enfim é muito bom esse filme vejam mesmo assim mesmo bom com isso a gente encerra nosso episódio eu queria agradecer demais demais mesmo Gustavo você ter vindo aqui fica o seu convite pra você voltar aqui pra falar mais sobre alfabetização científica ciência na sala de aula e enfim faz seu jabai também fala suas redes sociais se você quiser e muito obrigado mesmo bom pessoal gostei muito de estar aqui vocês tem um papel importantíssimo no ensino de biologia papel importantíssimo de divulgação de ciência de popularização da ciência das pesquisas então é isso eu tenho um Instagram de professor que eu comecei a criar por conta da pandemia só que é muito difícil descobrir que ser professor youtuber são coisas muito complexas ainda estou conciliando virar youtuber mas está difícil que é gustavo arroba gustavo.profbio amei estar aqui gostei muito sou fã de vocês e queria dizer uma coisa que eu estava quase esquecendo é que eu conheci o Alu Ciência por colegas depois tive a felicidade de encontrar vocês como referentes em muitos materiais didáticos uma vez eu fui fazer uma análise de materiais didáticos e encontrei podcast de vocês e atividades que da hora depois eu posso até mandar para vocês estava procurando alguma atividade acho que era do primeiro ano e vi que tinha uma recomendação de escutar uma atividade diferente que era escutar o podcast e responder algumas questões discursivas então para vocês verem um papel que vocês têm muito importante não só aqui na internet mas quero dizer que vocês já estão dentro da sala de aula de muitos brasileirinhos que estão aprendendo ciência ai que incrível é por isso que a gente fica com muito medo de falar palavrão porque a gente sabe que tem criança ouvindo a gente é isso muito obrigado gente quem de vocês coloca o nosso material é material didático a gente fica muito feliz mesmo que a gente quer atingir o público da sala de aula com certeza Marquinho muito obrigado valeu Luqueira e é isso eu queria agradecer você que está nos ouvindo muito obrigado por nos ouvir também se quiser dar um salve lá no apoia.se barra lociência a gente agradece e até mais ou quando tivermos mais fichas falou esse episódio é uma produção de Alô Ciência com pesquisa de pauta por Lucas Andrade e Marco Marques edição feita por mim Amanda Guedes e arte da vitrine por Lucas Andrade e a gente vai ter uma produção de Alô Ciência e a gente vai ter uma produção de Alô Ciência